Fala galera, belezinha? Marcel Viana aqui, eu tô aqui pra poder te ensinar 4 padrões de dedilhado essenciais no violão. Se você tá começando no mundo dos dedilhados e tá se sentindo perdido, não sabe muito bem pra onde ir, eu vou te mostrar aqui o começo do caminho pra você começar a treinar e desenvolver principalmente a mão direita aqui pra fazer dedilhados, tá bom? Então se você já gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e aproveita pra compartilhar com os amigos. Aqui na descrição tem o link de acesso do meu grupo de estudos gratuito pra violão e também meus cursos pra você que quer se aprofundar mais nos estudos de violão. Então vai na descrição aí pra conferir. A primeira coisa que eu preciso falar é que quando a gente fala de dedilhados, a gente não está falando diretamente de um ritmo, como acontece quando a gente vai pegar uma batida. Então uma batida de samba serve pra samba, uma batida de rock serve pra rock. Nos dedilhados, o mesmo dedilhado pode servir pra vários e vários ritmos. A gente vai depender só da forma que a gente vai tocar isso daí, como a gente vai ritmar isso daí, tá bom? Então por isso que quando a gente começa a estudar dedilhados, a gente pensa mais em padrões. O que é padrões? Coisas que se repetem. Por exemplo, quando eu pego um dedilhado aqui. Isso daqui tem um padrão. O tempo todo eu estou fazendo o mesmo dedilhado. Ou então quando eu pego isso daqui, ó. Isso daqui são padrões de dedilhados. E quando a gente está desenvolvendo essa parte, a gente costuma treinar vários padrões pra várias situações diferentes. Então quanto mais padrões a gente sabe, mais situações diferentes a gente consegue dominar aqui. Seja no violão clássico, seja no fingerstyle, seja pra tocar uma música simples. Então tudo vai envolver padrões de dedilhados, tá bom? E é isso daqui que a gente vai trabalhar. Eu vou pegar os quatro padrões de dedilhados essenciais que você precisa saber e te ensinar no passo a passo. Depois, se você quiser continuar o seu estudo, você pode desenvolver outros padrões de dedilhados. Inclusive aqui na descrição tem o meu curso Fábrica de Dedilhados. Onde eu ensino mais de 70 padrões de dedilhados. Pra todas as situações que aparecerem aí, você conseguir desenvolver e já ter essa habilidade aí, tá bom? Se você tiver interesse, depois da aula, clica aí no link pra poder fazer sua inscrição lá, tá bom? Então vamos pegar alguns detalhes aqui. Na mão direita aqui, que vai ser a do dedilhado, a gente vai pensar assim, ó. A gente tem polegar, indicador, médio e anelar. A gente vai usar os quatro. Então aqui eu vou chamar de P, aqui eu vou chamar de I, aqui eu vou chamar de M e aqui de A. Então sempre você vai ver a fórmula do dedilhado assim, aqui nessa aula, tá bom? Então P, I, M, A, ok? Quando eu vou pensar aqui, a gente vai padronizar uma coisa, mas é o seguinte. Esses três dedos normalmente nos acordes tocam ou a corda 1, 2 e 3 ou a corda 2, 3 e 4. Vamos padronizar aqui que esses três aqui vão tocar só a corda 1, 2 e 3, tá bom? Para o exercício não ficar muito complexo. E pensando nisso, também, o polegar aqui sempre toca a corda 6, 5 ou 4, ok? Eu vou indicar quando for tocar cada uma, beleza? Uma outra coisa para a gente falar também é que toda vez que eu for tocar o dedo I, eu vou tocar na corda 3. O dedo M vai ser na corda 2 e o dedo A na corda 1. Vamos padronizar aqui assim para a gente não ter complicação, beleza? Então para fazer a técnica de dedilhado, você pode pensar nisso aqui, ó. Você não vai puxar a corda para fora, você só toca ela para cima. Quando for com esses dedos aqui, tá vendo? Então você só vem, dá um leve toque para cima, ok? E o polegar é a mesma coisa, você repousa em cima da corda e toca para baixo, ok? Normalmente a gente faz baixo e depois alguma combinação de padrão aqui, ok? Isso é bem normal de acontecer, na maioria das vezes. Vou fazer aqui o Mi menor, porque é um aquátio que dá para a gente usar todas as notas e vai ajudar bastante. Então, todo padrão que eu for fazer aqui, eu vou tocar uma vez o baixo na sexta e depois eu faço alguma coisa aqui embaixo. Depois na quinta, faço alguma coisa aqui embaixo. Na quarta, faço alguma coisa aqui embaixo. Na quinta, por exemplo. Beleza? Só para você entender isso. Então eu fiz o Mi menor aqui e o primeiro padrão é o P, I, M, A. É só a gente tocar nessa sequência. Eu vou começar aqui na sexta corda com baixo. Vou tocar P. Depois I, terceira corda, M, segunda corda, A, primeira corda. Terminei? Eu vou fazer a mesma coisa, só que com baixo agora na quinta corda. Então, P, I, M, A. Agora o baixo vai para a quarta corda. P, I, M, A. Baixo na quinta corda agora. P, I, M, A. Basicamente isso daí, tá bom? Então, se eu for fazendo a sequência, baixo na sexta. Na quinta. Quarta. Quinta. Se eu fizer direto. Tá bom? Treine isso bastante, que é muito usado, ok? E vai começar a desenvolver a sua técnica de dedilhado aqui. No segundo padrão, a gente vai tocar P, A, M, I. Tá bom? Então, a gente chega aqui e faz o seguinte, ó. P na sexta corda. O A na primeira. M na segunda. E I na terceira. A gente passa o baixo para a quinta e faz a mesma coisa. Quarta, mesma coisa. Quinta, mesma coisa. Na sequência, baixo na sexta. Quinta. Quarta. Quinta. Direto, sem falar nada. Beleza? Uma coisa que eu não falei no primeiro exercício. Você precisa treinar um padrão até dominar ele. Só então você passa para o próximo padrão, tá bom? Então, aqui são quatro padrões para você estudar. Só passa para o próximo, depois que você dominar o anterior, ok? Agora, no próximo padrão, até numa música conhecida, North Real's Meryl's Do Metallica. Esse comecinho aqui é o padrão que eu vou te ensinar agora. Então, a gente vai fazer aqui, ó. P na sexta. Né? Depois, I na terceira. M na segunda. A na primeira. M na segunda. E I na terceira. É como se a gente estivesse indo e voltando. Então, P, I, M, A, M, I. Aí eu vou para o baixo na quinta. P, I, M, A, M, I. Baixo na quarta. P, I, I, M, A, M, I. Baixo na quinta. P, I, M, A, M, I. Direto. Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. No quarto padrão agora, a gente vai usar uma sequência aqui que você vai ver muito em músicas que tem muito piano. Você vai ver se... Você vai identificar quando você escutar que é um padrão muito usado no piano que a gente está adaptando aqui para o violão. Então, ele fica assim, P na sexta aqui, depois a gente faz o I na terceira, M na segunda e I na terceira. Depois a gente faz o A na primeira, o I na terceira, M na segunda e I na terceira. Então, fica assim, P, I, M, I, A, I, M, I. De novo. P, I, M, I, A, I, M, I. Muda o baixo para a quinta e faz a mesma coisa. P, I, M, I, A, I, M, I. Quarta corda, o baixo. P, I, M, I, A, I, M, I na quinta. P, I, M, I, A, I, M, I. Então, baixo na sexta. Quinta. Quarta. Quinta. Direto. Domina esses padrões aqui porque eles são essenciais para fazer um monte de música e para poder desenvolver sua técnica. E se você quiser aprender mais padrões como esse, eu separei mais 70 padrões no meu curso Fábrica de Dedilhados. O link está na descrição, tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com os amigos, tá bom? E não se esquece aqui na descrição também o grupo de estudos gratuito para violão. Também a lista dos meus cursos e um deles em especial vai te ajudar a continuar esse caminho aqui que é a Fábrica de Dedilhados, tá bom? Clica aí embaixo para saber mais. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tudo de bom e falou. Falou.